Boa tarde a todos, meu nome é Tiara Ju, André Aza, sou doutorando aqui do Programa de Pós-graduação em Filosofia da Unicinos e o assunto que eu gostaria de falar hoje não está muito bem representado no tipo de trabalho, o tipo de trabalho ficou meio mais para chamar a atenção, porque não vou estar tratando dessa questão ou tudo que nós precisamos tratar para responder essa questão, essa questão é muito ampla, evidentemente não posso fazer isso aqui porque eu tenho, o que eu gostaria de fazer é tratar de uma questão com a qual me deparei enquanto eu estava tratando dessa questão em um dos estudos da matéria de doutorado. No estudo da minha tese de doutorado eu faço um estudo sobre questões relativas à possibilidade, à natureza do conhecimento moral e nesse estudo eu me deparei com uma tese bastante peculiar, que eu acho que é uma tese que eu acredito que é claramente equivocada, mas acho que é interessante saber ou diagnosticar o que há de errado nessa tese. E essa tese é uma tese de que para alguém saber o que é certo e errado, para alguém ter conhecimento sobre o que é certo e errado, alguém precisa ter conhecimento metaético ou dominar a epistemologia moral e os assuntos que as pessoas discutem em metaética. Então saber o que é certo e errado envolveria saber metaético. Saber, por exemplo, que nossos juízes morais podem ou não ser verdadeiros ou falsos, saber em que sentido os nossos juízes morais podem ser verdadeiros ou falsos ou não. Então, essa tese é uma tese de que eu, como nós podemos pensar, de que o conhecimento moral de primeira ordem, conhecimento sobre o que é certo e errado, sobre se é certo e errado ou não, maladação, se um dado evento é bom ou mal, etc. A tese é de que esse conhecimento, se alguém tem esse conhecimento, isso só acontece, alguém só tem esse conhecimento, se alguém tiver também conhecimento de segunda ordem sobre a moralidade. Esse é aquele conhecimento que nós podemos encontrar na metaética e nas investigações que os filósofos, epistemólogos e epistemólogos fazem sobre a natureza dos fatos morais e dos juízes morais. Bom, quando nós pensamos em conhecimento moral, nós podemos pensar essa questão de várias perspectivas, aqui eu quero pensar numa perspectiva bastante tradicional, bastante comum que nós aprendemos lá no primeiro semestre, na graduação, que é S sabe que P, somente se P é uma proposição verdadeira e S está justificada em acreditar que P é uma proposição verdadeira. Algumas pessoas preferem pensar o conhecimento moral não nesse sentido, como um saber que é algo ao caso, mas preferem pensar o conhecimento moral como um saber como, como uma espécie de habilidade, com uma capacidade perceptiva, e pessoas ligadas à ética das virtudes preferem pensar nesse sentido, mas eu gostaria de pensar nesse sentido mais tradicional, de conhecimento moral como alguém que sabe o que é certo e errado, alguém que tem justificativa para pensar que algo é certo e errado e justificativa, também no sentido bastante tradicional. Então, o conceito fundamental aqui que eu quero pensar e que eu quero introduzir essa tese que eu mencionei antes com vocês é o conceito de justificação, que é o conceito que figura, que é o conceito talvez mais controverso, um dos mais controverso, não, é um dos conceitos controversos naquela definição de conhecimento, e a ideia que quero assumir a justificação epistêmica que também é tradicional, a ideia que S está epistemicamente, S é uma pessoa qualquer, está epistemicamente justificada em acreditar que P, P é uma crença de que algo é certo e errado, uma proposição de que algo é certo e errado, somente se S tem boas razões ou boas evidências, aqui a terminologia não vai me importar muito, para acreditar que P é uma proposição verdadeira. Então, por exemplo, tem um exemplo do âmbito não moral, o fato de que a grama está molhada e que S sabe disso, é uma boa razão que S tem para acreditar que choveu. Então, o fato de que a grama está molhada, o fato de que nós acreditamos e temos essa experiência e essa crença de que a grama está molhada, é uma razão que nos fornece, é uma evidência, é uma razão que conta em favor da verdade e da proposição de que se tiver, nós temos que ter razões para pensar que uma outra hipótese que poderia explicar a grama está molhada não se obtém, por exemplo, talvez o Jardim Zineiro, para ele ter ligado à irrigação, então, não precisa saber que isso não é o caso, mas enfim, o ponto é ter justificação e ter razões para acreditar que uma dada proposição é verdadeira. Então, isso é um dos requerimentos que nós temos que ter para ter uma criança justificada, de uma maneira, dentro de um modelo tradicional. Nem todas as pessoas aceitam esse modelo, outras pessoas, novamente, aqui, outras questões que eu gostaria de pular, deixar de lado, algumas pessoas pensarem em pensar a justificação epistêmica não entendendo de ter razões, de ter evidência de acreditar em alguma coisa, mas pensar a justificação epistêmica, algumas pessoas pensarem em termos do processo, da confiabilidade do processo que gerou a questão, mas eu vou deixar essas análises externalistas, confiabilistas, a justificação epistêmica de lado, eu quero focar mais esses modelos tradicionais aqui, que é onde essa questão, esse programa que eu ensinei para vocês surge. Então, esse é um dos elementos da crença justificada, uma crença justificada, quando eu tenho uma crença, uma crença de que a grama está molhada, um dos elementos que torna essa crença justificada é o fato de que eu tenho razões ou evidências para acreditar na verdade dessa proposição e dessa crença de que a grama está molhada. E outro elemento necessário para a educação epistêmica é que eu acredite, é a necessidade de acreditar naquela crença que eu sustento pelas razões que a justificam, digamos assim. Então, imaginem que a grama está molhada, e eu acredito que eu sei que a grama está molhada, eu vejo que a grama está molhada, e eu acredito que choveu. Mas não porque eu estou vendo que a grama está molhada, sim porque o meu cotovelo doeu, porque sempre que o meu cotovelo dói, eu formo a crença de que está chovendo. E eu acredito que choveu porque o meu cotovelo doeu durante a minha apresentação aqui. Então, nesse sentido, a razão que justifica a minha proposição, o fato de que eu vi a grama molhada, não explicaria porque eu acredito que a grama está molhada, explicaria porque eu acredito que seria o fato de que o meu cotovelo doeu. Nesse caso, a minha crença não é justificada. Então, uma crença justificada é uma crença que eu tenho boas razões para acreditar que é verdadeira, e ela é justificada também quando o fato, ou melhor, ela é justificada também quando eu acredito nela, pelas razões que eu justifico. As razões que justificam, explicam por que eu acredito, por que eu sustento aquela crença. Novamente, isso aqui é tudo polêmico, algumas pessoas não aceitam essa explicação causal que eu dei aqui, mas é uma explicação bastante aceita. Então, o que as pessoas precisam para saber o que é certo e errado? Elas precisam de um justificativo, certo? Então, naquele sentido que eu mencionei, ter boas razões. Bom, o que é um... vamos pensar que, então, quando nós pensamos em conhecimento moral, um conhecimento sobre que, sim, um ato particular é certo ou errado? Nós podemos também pensar em conhecimento moral, a respeito de princípios morais bastante abstratos, como o princípio da maximização da utilidade, ou com a crença no imperativo categórico. Então, algumas pessoas, as questões de justificação que você tem, que é relativa a esses princípios são um pouco diferentes. Também são um pouco diferentes as questões relativas à justificação de crenças sobre classes de atos, ou tipos de atos. Quando eu digo que todo ato que causa... todo ato, toda mentira é errada. Essa é uma crença moral sobre tipos de atos. Também ela... Essas tipos de crenças morais, elas também têm problemas próprios. Eu quero ficar aqui só focado em exemplo de crenças sobre atos particulares. Eu faço a crença de que, por exemplo, que Bush não deveria ter invadido Iraque. Crença de que a agência de segurança nacional americana não deveria ter invadido a privacidade dos seus cidadãos de outros países. Essas crenças sobre atos, eventos particulares, eventos concretos. Quer dizer, não precisa ser concreto, você vê o que eu posso fazer? Tem crença sobre certo e errado, sobre personagens de livros, sobre situações de filmes, etc. Bom, se um ato é errado, então há a respeito desse ato certos fatos não normativos, ou alguma característica não normativa que faz esse ato errado, e que funciona como razões para, digamos, não praticar esse ato, ou não querer que esse ato ocorra, ou para evitar a ocorrência desse ato. Então, por exemplo, escravizar alguém é errado porque é fazer dessa pessoa uma propriedade sua. É errado torturar animais por diversão porque isso causa sofrimento aos animais. É errado lançar bombas atômicas em uma guerra porque elas matam civis. Então, sempre quando nós identificamos que um ato é errado, sempre há algum fato natural que nós podemos escrever em uma linguagem não normativa a respeito daquele ato, que Deus, assim, que baseia, que fundamenta o juízo de que aquele ato é errado. A ideia aqui é a relação de superveniência, de que não há nunca diferença nas propriedades morais de um ato, se também não há diferença nas propriedades naturais desse ato. Quer dizer, se dois eventos, dois atos são idênticos, são idênticos nas suas características normativas, nas suas características naturais, esse ato também é idêntico nas suas propriedades morais, em caso de serem sempre errados. Então, isso é uma matéria que eu gostaria de aceitar. Se alguém aqui, muitas pessoas não são muito, não gostam muito de falar em propriedades morais, então a gente pode apresentar essa relação de uma maneira diferente, por exemplo, essa é uma maneira que o Blackburn apresenta essa relação de superveniência, podemos dizer que a relação de superveniência consiste no fato de que é inapropriado ter juízos morais distintos sobre casos que são naturalmente idênticos. essa é uma maneira que o Blackburn apresenta essa relação de superveniência e não faz referência à propriedades morais, que as pessoas não gostam de que se faça referência. Bom, respondendo parte daquela pergunta que eu coloquei no título do Top, eu não quero lidar com o título do meu, que você me fala, eu não quero lidar com toda ela, mas respondendo parte dela, pelo menos, de maneira preliminar e primitiva, nós podemos ver que para saber o que é certo e errado, se alguém sabe o que é certo e errado, alguém também sabe, ou isso requer, que alguém saiba quais fatos naturais são moralmente salientes na situação. Então, quando nós fazemos juízos de que, por exemplo, é errado torturar o gato, se nós sabemos que é errado torturar o gato, nós temos que ter alguma opinião e alguma crença, nós temos que saber quais fatos são moralmente salientes nesse evento. Então, o importante é que os fatos moralmente salientes no evento de botar fogo no gato é, por exemplo, o fato de que botar fogo no gato causa sofrimento ao gato. Então, esse causar sofrimento é o fato moralmente saliente da situação. É o fato que vai basear, fundamentar, um certo juízo, veredito, se é certo ou não, se é certo ou errado, colocar fogo no gato. Bom, então isso é uma das partes do saber que é certo ou errado. É saber quais fatos naturais são moralmente salientes na situação. E uma outra parte, dispor de alguma explicação determinando por que certos fatos, essa parte é a parte mais explicada, é dispor de alguma explicação determinando por que certos fatos pesam mais do que outros. Então, eu toquei um exemplo ali, seu amigo pediu sua ajuda para torturar o gato. Por um lado, o fato de que seu amigo pediu uma ajuda é uma razão para ajudar, certo? Quando as pessoas pedem uma ajuda e elas precisam de ajuda, essa é uma fato moralmente saliente de uma situação, é uma razão para nós ajudar, é o que pronuncia correto a ação de ajudá-lo, o fato de que seu amigo pediu uma ajuda. Por outro lado, o fato de que ele quer torturar o gato, é uma razão, ele está escrito isso? Para não ajudar, para não. Então, sempre quando nós analisamos um certo evento, um certo estado de coisa, uma certa situação, sempre há certos fatos não normativos a respeito da situação que empurram, puxam para um lado o veredito do que o ato é errado, ou que puxam para o veredito do que o ato é certo. Nos colegas antes falou de dilemas morais, os dilemas morais são exatamente, expressam exatamente essa ideia. Então, isso seria basicamente algo que eu acredito que é plausível de se exigir de um indivíduo que sabe o que é certo e errado. Se tu sabe o que é certo e errado, tem que saber isso, quais fatos são moralmente salientes e onde está o maior fio dessas considerações de clado resíduo. Agora, imagine um indivíduo, então, que acredita que seria errado ajudar o amigo porque isso provocaria sofrimento desnecessário ao gato. Então, ele pesou as considerações e ele chegou à conclusão de que o fato de que o gato iria sofrer era a consideração mais decisiva, mais importante, que tornava aquele ato de ajudar o amigo um ato errado. Então, ele faz o juízo de que seria errado ajudar o amigo porque isso provocaria sofrimento desnecessário ao gato. A tortura do gato, provocaria sofrimento desnecessário ao gato. Para alguns filósofos, essa apenas está justificada em se tentar que isso é o que ele tem mais razão para fazer ou que isso é o que é o correto. Se ele domina algum princípio ou teoria moral que explique porque tal fato é moralmente decisivo. Então, imaginem que S seja um estudante de filosofia, ele estudou algumas teorias morais, aí ele veio estudar a teoria do esquema, o contrafalismo do esquema, que ele achou muito pertinente e ele acredita, e ele de fato acredita que é errado. Então, quando ele se depara com essa situação, ele imagina e expõe que tem essa situação meio esdrúxica acontecendo, ele chega à conclusão de que, bom, dado o que eu sei como a teoria, dado o que eu aprendi com a teoria do esquema, dado o que eu acho que o esquema tem bons argumentos a favor da sua teoria, que faz essa teoria mais atrativa, teorias cantianas, teorias consequencialistas, dado a teoria do esquema, aquele fato lá é um fato mais moralmente decisivo na situação, porque ninguém poderia razoavelmente objetar um princípio que permitisse ajudar pessoas a torturar animais. Então, essa é uma teoria contra a lista do esquema e o princípio de razoabilidade que ele propõe. daria esse veredito, quer dizer, ninguém poderia, isso no esquema diria, com essa teoria moral contra a lista, ninguém poderia razoavelmente objetar um princípio que proibisse, no caso, que permitisse, que proibisse pessoas a torturar gatos. Então, imagine essa situação. Então, a pessoa faz o juízo de que o sofrimento do gato é moralmente saliente, essa pessoa tem algum domínio de teorias morais, essa pessoa, inclusive, baseia a sua crença e o seu juízo, o seu veredito, na teoria moral do esquema. Agora, a pergunta é, essa pessoa tem uma crença moral justificada ou não? Parece que sim, quer dizer, parece dizer que, supondo que é verdadeiro que é errado ajudar alguém a torturar gatos, parece apropriado dizer que S sabe que é errado torturar gatos. A crença de S parece ser resultado de uma investigação intelectual responsável, não parece acidental também que S sustenta uma crença que é verdadeira, supondo que aquela crença é verdadeira. Se parece apropriado dizer que S está justificado, então, esse exemplo que eu dei para vocês, ele sugere que nós não precisamos ter nenhum conhecimento de S, já que nós não precisamos de referência aos conhecimentos de metaética, de antologia, de metafísica, de epistemologia de S, parece que esses conhecimentos, eles não são decisivos, não são relevantes, não são necessários para determinar se S sabe ou não. Então, esses pontos que eu coloquei ali, que determinam, que levariam ao veredito de que S está justificado, podem ser discutidos, porque nós aí teríamos que adentrar numa discussão sobre a natureza da justificação epistêmica, mas a ideia é que aquela crença é justificada como uma crença que não é acidentalmente verdadeira, uma crença é justificada como uma crença que é resultado de uma investigação intelectual responsavelmente conduzida, etc., uma crença justificada como uma crença que não está sujeita a criticismo racional, intelectual, etc. Parece que a crença do S, naquele exemplo que eu dei para vocês, satisfaz esses requisitos para contar com uma crença justificada. E se aquela crença é verdadeira, então nós podemos dizer que S sabe que é errado ajudar o amigo a torturar o gato por diversão. Não sei quanto tempo eu tenho. Muitos epistemólogos que escrevem em filosofia moral e em filosofia em geral resistem. Aqui eu coloquei uma citação do Céreo Macó, a tradução em mim, então desculpem por erros. Ele diz o seguinte, ao levantar questões metafísicas, epistemológicas e psicológicas sobre o status de nossas crenças morais, nós articulamos as considerações que parecem funcionar como evidência contra nossas crenças morais. Dependendo de quão forte essa evidência é, as nossas posições morais, mesmo se elas coerem bem entre si, podem acabar se mostrando justificadas. Isso fica em matéria coerentista, não fornece segurança para as nossas crenças morais, as nossas crenças morais não contarão como justificadas, apenas se elas forem internamente consistentes e sistematicamente impressionantes. Elas serão justificadas, se e apenas se elas caírem bem contra as coisas que nós acreditamos, isto é, se e apenas se o peso de toda a evidência disponível contar do seu favor. Não é claro, infelizmente, como essa evidência pesa. Então, o Céreo Macó, estou dizendo aqui que investigações epistemológicas... As investigações epistemológicas e deontológicas e outras investigações epistemólogas e pessoas dedicadas a estudar metaética fazem essas coisas que esses crenças identificam, elas podem funcionar como evidência e funcionar como razões contra a verdade e a correção de certos justos morais. Então, pensem... Essa evidência sobre a ordem é muito mais clara no texto de outro epistemólogo, bastante discutido, com respeito ao ensinamento da que eu dei do Brink. O David Brink é disse o seguinte... Para se está justificado em acreditar que P, é preciso ter razões para acreditar que P. Se P é uma crença moral de primeira ordem, no caso, como a crença de causa é certa ou errada, isso implica que alguém tem que basear P em crenças de segunda ordem sobre P, Em particular, em crenças de segunda ordem, sobre que tipo de crença PE, isto é, sobre que condições PE foi formada, e por que crenças do tipo PE são provavelmente verdadeiras. Então, ainda seguindo o brinque, crenças de segunda ordem sobre a moralidade e contraste são crenças não morais sobre a relação entre as nossas crenças morais e o mundo. Crenças realistas de segunda ordem sobre a moralidade são crenças não morais sobre as nossas crenças morais. Se a coerência com crenças realistas de segunda ordem sobre a moralidade fornece evidência em favor de verdades morais e objetivas, então tem de haver crenças realistas de segunda ordem sobre a moralidade que coerem com nossas outras crenças morais e não morais. Então, vamos extrapolar o exemplo que eu dei antes. Vamos imaginar agora que S gostou do seu sistema moral em que ele se manipulou um curso de metaética. Na primeira semana, o seu professor pediu para ele que ele, nesse ali o primeiro capítulo do livro The Nature of Morality, do Gilbert Harman, e lá nesse primeiro capítulo, você sabe que o Harman tem esse argumento famoso contra a possibilidade de haver verdades morais objetivas e contra a possibilidade de haver a justificação de tempo nos nossos livros morais. O Harman diz que tem uma propriedade... Tá, o argumento do Harman não interessa, aqui é um tipo de argumento de metaética, nós podemos pensar, ao invés do exemplo do Harman, os argumentos do Meck, o primeiro capítulo do Meck, e outros argumentos metaéticos que mostram que nós impedimos que nosso juízo não pode ser verdadeiro ou falso, etc. Então, a despeito da sua convicção de que o fato de que o gato sofreria uma razão para não ajudar o seu amigo a torturá-lo. E a despeito de basear esse juízo na teoria de esquema, S não sabe como responder a Harman, por exemplo. Como é a primeira disciplina dele de metaética, ele não tem muito conhecimento de metaética, ele não conhece outras teorias metaéticas, ele não domina o assunto que o Harman está discutindo. Então, ele, a despeito de ter a convicção de que é errado não ajudar o seu amigo, de que é verdadeiro que a proposição é errada não ajudar o seu amigo a torturá-lo a torturá-lo a ter verdadeiro, e a despeito de ter razões baseadas em matéria moral para pensar que esse juízo é verdadeiro, ele não tem uma justificativa para acreditar que crenças morais são o tipo de crença que poderia ser justificada como verdadeira ou falsa. Veja, o ponto do Harman é esse. E as opressões metaéticas, geralmente, elas apontam. As crenças morais, elas não expressam proposições, ou se elas expressam proposições, elas não podem ser verdadeiras ou falsas. Então, vejam bem, o ponto do Brinck é, para o indivíduo ter crenças morais, o indivíduo tem que ter crenças de segunda ordem sobre que tipo de crenças suas crenças morais são, e por que essas crenças morais podem ou não ser verdadeiras ou falsas. E o Brinck vai chegar à conclusão a gente vai chegar à conclusão, essas são consequências de que nós precisamos, que alguém para ter, para alguém saber, ou ter conhecimento moral, essa pessoa vai ter que ter conhecimento de segunda ordem sobre a humanidade, e, especificamente, essa pessoa precisa ter conhecimento, vai precisar aceitar alguma teoria metafísica, ontológica, realista, sobre a natureza, das propriedades, fatos morais, de uma teoria cognitivista, sobre a questão de uma teoria dos morais, para poder saber que é errado. provocar o sofrimento do gato, naquele exemplo que eu estava tratando com vocês. Então, as consequências dessa posição é de que ninguém, exceto filósofos, que se tendo um teoria dos morais realistas, tem boas razões para acreditar que essas crenças morais são verdadeiras, e ninguém, exceto filósofos, que se tendo um teoria dos morais realistas, ninguém sabe que seria errado procurar o gato, a não ser esses filósofos que sabem disso. mas, o ponto básico aqui é que o, o que é que é errado, agora eu vou ter que avançar aqui nos, algumas questões que eu preciso desfrutar, mas o ponto básico aqui é que o, é que o Brink identifica o seguinte problema, o Brink identifica que, eu tenho que ser bem assim o que eu sei que é que é o que é o que é a mulher cita uma dessas premissas no seu raciocínio a promessa de seguinte para essa estágios de cálculo está aqui ps tem que estar justificado em acreditar que p é o tipo de criança que pode estar historicamente os jogados sentar como verdadeiro então para estar justificado e acreditar numa creche moral eu tenho que estar justificado e acreditar que a minha criança moral com que eu posso estar justificado e se tentar crescendo elas. Qual o problema com essa premissa? E por isso que eu acho que o diagnóstico de que está errado no segmento, é de que há uma conhecida confusão de níveis epistêmicos envolvidos nessa exigência de conhecimento mental. Então, nós podemos pensar em dois níveis epistêmicos, nível de primeira ordem e nível de segunda ordem. Então, esses níveis epistêmicos, eles têm, eu coloquei quatro proposições aqui, e essas quatro proposições são relacionadas, então nós temos a primeira proposição do nível 1 é S está justificada e acreditar que P, e a primeira proposição do nível 2 seria essa proposição que seria correlacionada a S, é a proposição de que S está justificada e acreditar que P, S está justificada e acreditar que S está justificada e acreditar que P. Então, o método do brilho, basicamente, é que S não estará justificada e acreditar que P, e precisamente justificar e acreditar que P, a não ser que S esteja também, tenha também justificativa para acreditar que suas crenças morais possam ser crenças justificadas. Então, por isso que, e aí que a ideia de que, a ideia aqui é que Brinkton estaria confundindo os níveis. E o que é errado na ideia de confusão de níveis? O que é errado na confusão de níveis é exigir o que é, exigir, como eu não posso colocar isso no meio mais claro possível, é afirmar que o que é verdadeiro para que essa proposição seja verdadeira, ou seja, aquilo que é necessário, aquilo que é verdadeiro, para que S esteja justificada e acreditar que ele está justificado e acreditar em alguma coisa, que para S esteja, que faz isso verdadeiro, é também necessário para fazer aquela crença correlacionada no primeiro nível verdadeiro. Então, pensem bem, se nós temos crenças justificadas, ou que se nós temos crenças justificadas, nós precisamos saber de metaética. Nós só sabemos, para nós saber sobre o estatuto, nós só temos como crenças que também são extremamente justificadas ou não, os crenças morais, nós precisamos sim dominar a metaética. Agora, e aí que a ideia de confusão de níveis, por que nós passamos disso, disso, ou seja, dessa exigência do que nós precisamos saber, para nós saber se nós temos justificação distêmica, ou o que nós podemos saber, para nós saber se nós sabemos, por que nós passamos, ou por que esses filósofos defendem essa pertinência das crianças de segunda ordem, digam-se nós, eles passam disso para isto, para esses estados justificados e acreditar que pensam. Por que que para saber o que é certo e errado, eu também preciso saber que eu sei que é o que é certo e errado. A minha opinião aqui, que é compartilhada com muita gente, não é nada de novidade aqui, é de que não há boa razão para fazer isso. O exemplo básico que teria aqui é o de fazer uma analogia com uma pessoa que pratica uma ação correta. Muitas vezes as pessoas praticam ações corretas, em virtude de certas incapacidades intelectuais, elas são incapazes de defender, de mostrar, ou de mesmo saber que praticaram uma ação correta. Mas isso não torna a sua ação incorreta. A ideia é a mesma que nós queremos fazer um paralelo direto para a justiçação de crianças morais. Muitas vezes nós temos crianças justificadas, crianças apoiadas em boas razões, mesmo se nós somos incapazes de saber por que essas crianças são justificadas, ou mesmo se somos incapazes de dominar tudo aquilo que nós precisaríamos dominar para defender, para mostrar que essas crianças são justificadas. Então, desculpa, já passei de novo tempo. Obrigado. Bom, obrigado, Tchalajou. Eu realmente gostaria de acompanhar o teu argumento, mas eu fiquei parado em algumas dificuldades com alguns termos para utilizar. São cinco questões bem rápidas. A primeira é a seguinte, você usou a expressão de que, para saber se algo é errado, existem fatos não normativos que os explicam. O primeiro termo que eu fiquei parado foi essa expressão de fatos não normativos. Como é que fatos não normativos podem explicar alguma coisa? Especialmente explicar que algo seja errado. A primeira é essa. A segunda é, depois você passa a usar uma outra tecnologia, em vez de falar... Agora, depois não vamos lembrar. Claro. Quando chegar... Então, a primeira é... A ideia não foi... Não diz que esses fatos explicam... Eu posso ter colocado... A tua frase dizia isso. É, a minha expressão de slide pode ter ficado bastante um pouco cuidadoso, mas a ideia é de... Quando nós oferecemos uma explicação de por que é um fato, de um fato, um evento, um ato, é errado ou não, nós identificamos certas propriedades naturais a respeito desse ato, propriedades não normativas. Propriedades naturais que eram até as propriedades do ato que a ciência natural de escreveria. Então, essas propriedades naturais, elas fariam parte de uma explicação de por que é aquele ato errado. Não só elas, exatamente falando, simplesmente para explicar por que é errado matar o gato, torturar o gato, simplesmente dizer o gato só. Nós temos que ter alguma explicação de por que esse sofrimento é um monumento que ele vende. Nessa explicação, nós temos que colocar a consideração de normativa, material moral, por exemplo, etc. Tá, o meu ponto é só esse, quer dizer, sobre esse ponto, né? Por que você chamar isso de fato não normativo? Um fato a respeito de sofrimento? Não. Esse fato não normativo a princípio na sua explicação deveria explicar por que é errado. Entendeu isso? O fato não normativo de que o gato sofre, quando ele é torturado, contribui com a explicação de por que é errado, que é uma teoria moral que explica por que esse fato é normalmente saliente. Não, só por isso. Essa é a segunda parte da coisa. A expressão, o gato sofre, descreve o que você está chamando de fato não normativo. É isso? Sim. A segunda questão é a seguinte, depois você passa a falar de fato moralmente saliente. Não é mais fato normativo, é fato moralmente saliente. E aí, de novo, vem uma maior dificuldade que é o seguinte, para saber o que é certo, eu preciso saber qual é o fato que é moralmente saliente. Isso aqui é, obviamente, circular. como é que eu saberia o que é certo, sem saber, sem pesar, qual é o espaço moralmente saliente na situação. Exatamente. Você não saberia. Você não sabe identificar o que é salência moral, se você não sabe o que é certo, o que é errado. Tudo é plano, no mundo de alguém que não sabe o que é certo e errado. Uma salência. É que eu estou me referindo aqui a juízo sobre algo que é certo ou errado. Tá, tá, entendi. Eu entendi o ponto que você chegou. É como eu estou focando no exemplo de juízo sobre o que é certo, sabe? As palavras são certo ou errado. Eu estou, por exemplo, supondo que o indivíduo que estava se experimentando nisso, ele sabe, por exemplo, que a autonomia das pessoas é moralmente relevante, por exemplo. Então, eu não estou querendo uma expressão total de como surge o conhecimento moral dos indivíduos. Eu estou perguntando como é que os indivíduos, como é que os indivíduos, eles pensam quando certas situações particulares são moralmente, são se há certo ou errado numa situação particular. Então, o indivíduo, tipicamente, ele vai ter algumas crenças morais prévias, algumas crenças morais gerais, de que o sofrimento é ruim, etc. Nós devemos evitar o sofrimento, nós devemos levar em conta a autonomia das pessoas. E ele, como o indivíduo julgar uma situação particular, que eu sou um pouco o que eu posso identificar, ele vai identificar certos fatos naturais, como eu disse, como o sofrimento. No exemplo da escravidão, quando uma pessoa, no meio da escravidão, uma pessoa, quando há escravidão, uma pessoa tem outra como a sua propriedade, sabe? Isso é errado. Errado é um fato natural. Não, 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 não é. De uma pessoa tem outra como a sua propriedade. Isso não pode ser um fato não natural se tu descreve a ele o adverbo errado. Não, não estou descrevendo o adverbo errado. Você acabou dizendo. O indicado errado, não. Tanto que o fato de que na escravidão algumas pessoas têm outras como a sua propriedade. Essa frase. Não tem nenhum termo moral ainda. Na proposição, na escravidão, algumas pessoas têm outras como suas propriedades. Não tem nenhum vocabulário moral de ouvir essa frase. Algumas pessoas têm outras como sua propriedade ilegal. aí já apareceu, ilegal. É verdade. Como patrimônio. Na escravidão, algumas pessoas possuem outras como patrimônio. Essa propriedade não emprega nenhum termo moral. Né? Não tem que saber que isso é errado. Não tem que saber que isso é errado. porque a pessoa ela 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 a pessoa a pessoa quando ela se depara para julgar como nós quando nós aqui nos deparamos para avaliar a correção e correção da escravidão o que nós fazemos nós analisamos os fatos envolvidos como fatos que algumas pessoas são patrimônio de outras e nós temos certas crenças morais nós empregamos para entender ou para avaliar ou para discernir quais esses fatos são moralmente salientes ou seja são moralmente relevantes num juízo moral agora como nós esse conhecimento moral que nos leva a identificar quais fatos são moralmente salientes não bom a minha sugestão é que você não vai conseguir entrar porque você vai entrar vai ficar dando em roda mas por último e essa seria a coisa que eu mais fiquei preocupado a sua estratégia parece ser uma de explicar o controverso pelo mais controverso ou seja você quer usar uma estrutura internalista de justificação epistêmica que como a gente sabe não tem nada que tenha gerado mais discussão na filosofia recente do que isso depois de Goethe especialmente se você fizer quantos artigos de filosofia tem escrito sobre isso você vai ver a quantidade de problema que tem aí então parece que você pegar um modelo extremamente controverso para explicar uma coisa que parece ser menos controverso pelo menos do que isso que é a existência de... então aonde é que você quer chegar com essa estratégia meio suicida não quero chegar em lugar nenhum a não ser o ponto de discorso para vocês dessa tese e por que o artigo é limitado dentro do ponto de vista do modelo internalista eu pessoalmente também não acredito que o modelo internalista de justificação epistêmica e de conhecimento seja o melhor do modelo eu só estou aqui tirando esse modelo para nós pensarmos essa questão desde o ponto de vista de pessoas que adotam esse modelo mas eu não estou me comprometendo nem sugerindo que esse modelo fornece uma explicação adequada que tem uma justificação de ter um conhecimento moral por exemplo uma coisa obrigada então pelo que eu entendi você está querendo o que você expôs é que baseado nessa ideia de conhecimento verdadeiro seria uma crença bem justificada então também a gente poderia decidir que algo é certo ou errado baseado em fatos não morais que parece que a gente já sabe que são certos ou errados não é isso? então a ideia assim o primeiro da dúvida é se você levar em consideração por exemplo esses problemas que aparecem para essa teoria que o Guetti apresenta que o conhecimento às vezes não é crença bem justificada porque enfim você pode ter um problema de sorte então assim quando você diz é errado por exemplo soltar que os Estados Unidos tenha soltado uma bomba em cima do hospital do médico sem fronteira porque você vai explodir um hospital mas digamos que a bomba falhasse e não explodisse digamos que a bomba caiu e ela por alguma falha do sistema ela não detonou então o hospital não foi explodido ainda assim é errado ter soltado a bomba e aí como é que você vai justificar isso? digamos que o seu amigo quer torturar o gato mas digamos que o gato é masoquista e ele não vai sofrer então não é mais errado torturar o gato? é eu como eu respondi para o colega aquela definição de conhecimento ali é bastante simples não dá conta do caso eu não tive a pretensão de defender que ela dá conta e me indica que ela havia uma definição uma análise plausível e total do que está envolvido no fenômeno do conhecimento moral só vou dizer aquele exemplo para nós pensarmos essa questão das crianças de segunda ordem sobre a importância das crianças de segunda ordem e para fazer um diagnóstico que está errado naquele raciocínio o diagnóstico seria basicamente que está errado é que eu não cheguei muito bem a esse ponto não deu tempo mas quando a pessoa quando as pessoas exigem crenças de segunda ordem mesmo esses filósoos internalistas quando eles exigem crenças de segunda ordem o que esses epistemólogos fazem eles tratam a justificação eles ignoram essa distinção entre o indivíduo estar justificado e o estar com uma crença e o indivíduo ser capaz de mostrar que ele está justificado eles confundem níveis que levam a essa a ignorar a ignorar essa distinção ele é que o indivíduo pode estar justificado ou pode estar praticando uma ação correta mesmo se ele for incapaz de mostrar que ele está justificado mesmo se ele for incapaz de mostrar que ele está praticando uma ação correta isso foi o ponto que eu quis chamar atenção no diagnóstico o que é errado o que está errado naquele raciocínio que defende crenças de segunda ordem parte daquele conhecimento daquela análise de conhecimento parte daquele conceito de justificação etc o que partindo daquele conceito o que partindo daquela análise mesmo assim nós não precisamos aceitar essa importância desse papel das crenças de segunda ordem eu não discordo de ti eu não acho que aquela análise nem do colégio interior eu não acho que aquela análise seja plausível eu não acho que modelos internalistas sejam suficientes para te explicar então é isso Tia Raju primeiro parabéns pela tua brilhante apresentação eu tenho acompanhado de perto a tua pesquisa acho que está no caminho certo claro que nós quando estamos imbricados na nossa tese nós temos essas esses deslizes tem momentos que nós ficamos na dúvida e isso é bom mas eu perguntaria para ti é necessário teorias morais altamente sofisticadas para nós sabermos o que é certo o que é errado é uma preocupação que eu tenho e talvez o Ross tenha colocado isso quando ele faz aquela analogia da gramática universal da linguística de Chomsky se não me engano na parte 8 da terceira parte da teoria ele faz essa analogia de que para nós termos competência linguística não é necessário que tenhamos performance linguística quer dizer não necessito de regras gramaticais sofisticadas para me comunicar uma criança se comunica e eu entendo ela um agricultor se comunica e eu entendo ele perfeitamente então trazendo isso para as teorias morais talvez nós também não para sermos competentes moralmente também não seja necessário uma alta sofisticação de um entendimento de teorias da metaética enfim nesse caminho eu não sei para a reflexão se é que serve para alguma coisa para esse debate nosso que eu estou colocando para ti eu não acredito que seja necessário determinar teorias morais aliás se fosse necessário determinar teorias morais nós acabaríamos com o mesmo problema que eu acho que nós temos que sai daquela teoria epistemológica do Brink do Stéria Macaulay de outros é de que nenhuma pessoa sabe que é errado torturar gato que é errado ajudar a vir ou torturar o gato e comer os pais comer o cadáver dos pais exato se as pessoas nós exigimos que moral eu tenho para chegar lá e dizer para eles que é errado nós exigimos uma pessoa originária que ela tivesse conhecimento de teoria moral de filosofia moral para saber o que estava errado a população de forma geral não teria conhecimento moral isso não parece complicado também então eu concordo por isso que eu acho que nesse sentido aquele modelo de conhecimento proposicional que entende o conhecimento moral como uma espécie de saber que ele não pode contar toda a história sobre a facilidade sobre a natureza do conhecimento moral então muito obrigado e até o próximo tchau 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 Obrigado.